O metrô de Belo Horizonte privatizou, em seis meses a tarifa aumentou. O metrô do Rio de Janeiro é privado, a tarifa é R$ 6,90. A supervia do Rio de Janeiro é privatizada, a tarifa é R$ 7,40. Hoje, só não aumenta a tarifa, sabe por quê? Porque as empresas privadas pegam dinheiro do metrô e da CPT no Câmara. É por isso que a tarifa é o momento alto, mas sem privatizar tudo, tá onde vai tirar o dinheiro? Vai ser o custo do passageiro e da passageira. Então, essa luta aqui é uma luta assim, que precisa de serviço de trânsito e da dignidade do trânsito que vai levando.